Na prática, abordamos todos os conceitos e elementos figurados do sangue, demonstramos microscopicamente como funciona isso na prática, certo? Então, nós faremos dessa forma, na evolução agora, caminhamos para a leucemia linfóide, certinho? Leucemia linfóide. E é o que eu quero falar com vocês na aula de hoje. Esse é o tema da nossa aula. Já estamos avançando para a unidade 4.2, tá bom? E aí a gente vai finalizando o nosso conteúdo, ok? Para você que chegou agora, Solange, seja muito bem-vinda! Então, vamos iniciando a nossa aula. Chegou a tempo aqui de pegar a nossa aula. Boa noite, professor. Perdi alguma coisa ou não? Não, vai começar agora. Eu só estava aqui recapitulando o que a gente viu nas aulas anteriores e agora começamos aí com leucemia linfóide. Olha só, nas leucemias linfóides, seja ela aguda ou crônica, o princípio é o mesmo no que tange às células afetadas, tecido linfóide. Então, a gente viu até a aula passada, sem ser a aula prática, a última aula teórica, vamos falar assim, a gente viu a questão das leucemias mieloides agudas e crônicas, afetando aí o tecido mieloide. Agora, a gente passa para as leucemias linfóides agudas e crônicas. Quando eu falo de leucemia linfóide, eu tenho que levar em caracterização as leucemias que provocam alterações genéticas, principalmente nesses genes aí, tá bom? Então, e aí nesses genes, né, o desenvolvimento, eles podem vir por alterações. Quando a gente é exposto, da mesma forma, a agentes mutagênicos, radiação ionizante, fármacos mutagênicos, também, quando nós somos expostos a alguns tipos de agentes microbiológicos que têm uma potencialidade de afetar a medula óssea, lá no tecido linfóide ou mieloide, o fato é que esses agentes, né, promotores de translocação, mutação, entre outras tantas circunstâncias associado a que isso pode ser geneticamente, epigenicamente transferido de geração para geração, nós estudamos, né, na biologia molecular e tantos outros conhecimentos que nos foram agregados aqui na parte da hematologia e chegamos ao conhecimento de alguns genes que se encontram frequentemente mutados no processo de leucemia linfóide. Então, é exatamente isso que está falando aqui, os genes associados com o desenvolvimento linfóide em estágios precoces que estão frequentemente mutados na situação de leucemia linfóide. Que genes são esses? São genes que recebem o nome PAC-5, IKZF1 e EBF1, tá? Esses genes são responsáveis, né, por divisão, né, por controle mitótico, são responsáveis também por proliferação de linfócitos B, linfócitos T, linfócitos TCD4, TCD8, e dessa forma, esses genes, quando eles estão mutados, esse tecido linfóide, ele começa a multiplicar de forma desordenada e descontrolada e nós temos aí uma leucemia linfóide. E essas mutações, como estão falando aqui, são frequentemente promovidas por deleções. O que são deleções? É quando eu perco uma base nitrogenada do DNA, ou uma amplificação, ou seja, inserção de bases nitrogenadas num processo mitótico errado, ou mutação ou rearranjo cromossômico. Isso tudo é estimulado por agentes mutagênicos, agentes externos, que interagindo com o genoma humano, acabam provocando uma mutação e essa mutação levando aí ao quadro clínico patológico das leucemias. Então, exposição não é interessante, né, exposição a agentes mutagênicos, radiações ionizantes, né, por exemplo, quem trabalha aí com imagem, né, imaginologia, fazendo exame de imagem, tomografia, tomografia, enfim, quando você vai fazer um exame de tomografia, você vai lá, você já é exposto a uma grande carga de radiação. Mas aquilo ali, pra você, que vai fazer e ir embora, não vai ter grandes problemas quanto à tomografia. Pelo contrário, você vai ter um benefício do exame. Agora, pro profissional que fica ali constantemente, se ele não usar um equipamento de proteção individual, né, um capote de chumbo, um óculos especial, uma proteção, porque ele fica ali trabalhando o dia todo e o tempo inteiro fazendo tomografia, raio-x, né, ressonância, entre outras coisas, e então ele vai ter que se proteger. E é nessas horas aí que, se não observado o equipamento de proteção individual, vai dar problema. Isso eu citei só uma área da saúde, né, em áreas de pesquisa que a gente utiliza. Corantes especiais ou químicas especiais que são mutagênicas pro nosso DNA. Então, a gente tem que manipular com todo o cuidado. Fora a área da saúde, existem outras profissões que se expõem também a agentes mutagênicos, né, indústrias químicas, indústrias farmacêuticas, entre outras situações, que às vezes você está ali sendo exposto constantemente a esse agente mutagênico, né, e ao longo dos anos isso aí pode provocar uma mutação no genoma, e isso promover, desde as desordens fisiopatológicas e, dentre essas desordens fisiopatológicas diversas, a leucemia. Pode essas alterações desregular os genes supressores tumorais, que é o gene TP53, RB1 e CDKN2A. São genes, né, que regulam o ciclo celular, aonde iniciam a mitose e terminam a mitose. Então, eles suprimem a mitose descontrolada. E quando eles são desregulados por uma mutação, deleção, translocação, você vai ter problemas quanto a essa proliferação desordenada, e se isso for no tecido linfóide, caracterizará uma leucemia linfóide. Da mesma forma, eu posso ter mutações nos receptores de citocina, né, a gente viu que para o tecido linfóide diferenciar em linfócitos pré-B e pró-B, pré-B e pré-T, perdão, que são os linfócitos pré-linfócito B e linfócitos pré-linfócito T, a gente viu naquela primeira aula, naquela hematopoese que eu demonstrei, que eu preciso de interleucina 1, 3, 7, entre outras interleucinas, para que a célula progenitora linfóide entenda que ela tem que diferenciar, por exemplo, em linfócito B ou, por exemplo, em linfócito T. Então, quando eu afeto por mutações esses genes que estão envolvidos no receptor aí de interleucinas, e por causa disso as pessoas podem desenvolver aí leucemia, tá? Da mesma forma, eu posso ter alteração, por exemplo, nos sinalizadores linfóides, que é o BTLA e o CD200, que também são receptores, que quando alterados, dessa forma, acabam desencandeando a leucemia linfóide. E os genes associados a mecanismo epigenético, aqueles que estão presentes nos pais e são transmitidos aos seus descendentes. Então, quando esses genes estão presentes, EZH2, CREBBP, CETD2, MLL2, quando eles estão presentes no genoma do filho, o filho é quando a gente fala assim, essa pessoa tem uma predisposição genética, a desenvolver leucemia linfóide. Não que ela vá ter, mas essa predisposição genética é o quê? Quando o seu genoma predisposto interage com o externo, o meio ambiente, e essa interação favorece o aparecimento, o surgimento da leucemia. Por exemplo, quem é predisposto e possui esses genes, quando ele tem uma facilidade muito maior de que, quando exposto a uma radiação ultravioleta, a um detergente ou a um desinfetante halogenado, por exemplo, e aí entra os formaldeídos, essa pessoa tem uma predisposição, uma facilidade de desenvolvimento. Não quer dizer que ela vai desenvolver, mas ela já tem uma predisposição. Então, nesse caso, a pessoa deve evitar esse tipo de situação. Então, mesmo para quem não tem predisposição, isso já é arriscado, imagina para quem tem uma predisposição. Então, realmente é um fator a se pensar. Então, quando a pessoa vai mapear, falar assim, ah, eu vim fazer um check-up, eu quero ver se eu tenho ou não predisposição para esse tipo de situação. Esses genes aqui, olha, são marcadores, obviamente, dado o desenvolvimento das leucemias linfóides. Uma leucemia linfóide aguda de células T, ou simplesmente LLAT. Ela é caracterizada por translocações, olha aí. Translocações são mutações, onde eu tenho aí parte de um cromossomo e parar em outro cromossomo. por causa de agentes mutagênicos. Então, essa leucemia linfóide aguda em células T é caracterizada por translocações que desregulam a transcrição por rearranjo do locus receptor de célula T. E também genes associados à sinalização de genes supressores tumorais, que é o NOTCH1, o FBXW7 e o PTEN e o RB1. Então, quando essa pessoa... por algum motivo sofreu uma translocação, ela, principalmente nesses genes citados aqui, o NOTCH1, o FBXW7, o PTEN, o RB1, sofreu translocação nesse gene, ela já é favorável ao desenvolvimento da leucemia linfóide aguda em células T. Porque eu tenho células linfóide T e células linfóide B. As células linfóide B vão dar origem aos linfócitos B, que participam da produção de anticorpos. As células linfóide T, elas participam na produção de linfócitos T, que passam por seleção tímica, aprendem a reconhecer aquilo que faz parte da sua constituição proteica, para diferenciar você, por exemplo, de um antígeno e promover uma resposta imunológica. Então, quando a pessoa tem uma leucemia que atinge esse tipo de linhagem celular, normalmente ela fica com a imunidade comprometida, a imunidade adquirida dela fica comprometida, tá? É como se ela fosse um aidético, por exemplo. Afetou as células T. Ok? Então, para você ter uma noção daquilo, associação daquilo que você já viu com aquilo que você está aprendendo hoje. Certo? Para, né? Não existe só leucemias de célula T. Existe leucemia de célula B, como a gente viu aqui, olha. Aonde vai alterar principalmente esses genes e as leucemias de célula T, que vai alterar principalmente esses outros genes. Então, eu posso afetar tanto a leucemia de... Tanto as células B quanto as células T. Quando afeta as células B, eu vou ter dificuldade de produzir anticorpos. Quando afeta as células T, eu vou ter capacidade de reconhecer... Eu vou perder a capacidade de reconhecer aquilo que é próprio daquilo que não é próprio. Qual que é a consequência disso? Não tem resposta imunológica adquirida. Não vai produzir anticorpo. Mas aí não é porque afetou o linfócito B, é porque o T foi afetado. Tá bom? E aí, dentre os processos diagnósticos que nós temos para determinação desse tipo de leucemia, nós temos a classificação FAB. Professor, o que é classificação FAB? O F aí, olha, vem de FRENCH. O A vem de América. E o B vem de Inglaterra. Então, FAB é classificação francesa, americana, britânica. Certo? Porque houve um consenso de pesquisadores franceses, americanos e britânicos para fazer e formular essa classificação que eu vou citar aqui agora. Que é uma classificação que se encontra em desuso, porém ainda ela é vislumbrada. Então, dentro dessa classificação FAB, eu tenho a classificação FAB, que eu chamo de LLA-L1. Ou seja, a pessoa tem leucemia linfóide aguda do tipo L1, os linfoblastos são linfoblastos pequenos, LLA-2 são linfoblastos maiores, e LLA-3 são linfoblastos diferenciados. Quer ver? Na LLA-1, ou seja, leucemia linfóide aguda do tipo L1. Olha lá, caracteriza-se morfologicamente por blastos pequenos, tá vendo que eles são quase do tamanho da hemácia? É um linfócito, a gente viu na aula passada, que morfologicamente ele é praticamente do mesmo tamanho da hemácia. Então, caracteriza-se morfologicamente por blastos pequenos, variando entre uma e duas vezes o tamanho de um linfócito pequeno. Então, se o linfócito pequeno tem o tamanho de uma hemácia, e aqui eu estou te mostrando a hemácia, o linfoblasto L1 tem aproximadamente o tamanho de duas hemácias. Então, quando a gente olha para ele, a gente percebe que é o volume praticamente de duas hemácias, certo? É óbvio que isso é variável, mas a grande maioria se encaixa aqui. Então, variando entre uma e duas vezes o tamanho de um linfócito pequeno. Citoplasma escasso e com basofilia discreta ou moderada, tá bom, minha gente? Ou seja, vai apresentar linfoblastos com basófilos, certo? Começa a apresentar basófilo. A gente viu na aula passada que basófilo é difícil de encontrar, não é? Até que a gente praticamente visualizou ali 100 células na lâmina e não encontrou um basófilo. Então, quando a pessoa tem basofilia, significa que está encontrando muito basófilo. Assim como neutrofilia, significa dizer que ela está com muito neutrófilo. Então, isso caracteriza. Quando você começa a encontrar muito basófilo na lâmina, ou a pessoa está com alguma alergia muito forte, ou ela está com leucemia, tá? Então, basofilia discreta ou moderada? O que é uma basofilia discreta? Tem poucos basófilos. O que é uma basofilia moderada? Tem basófilos em quantidade razoável. E o que seria uma basofilia intensa? Seria uma presença de basófilos de forma muito frequente, não é? Então, no caso do linfoblasto, o núcleo é arredondado, ocupando praticamente todo o citoplasma. Olha lá. O núcleo arredondado, ocupando praticamente todo o citoplasma. O citoplasma continua escasso, podendo apresentar indentações no núcleo. Olha aqui, por exemplo, esta ou esta daqui, olha. Ou ainda esta. Com nucleolo geralmente não visível. A gente vê algumas manchas de nucleolos aqui, olha. Mas geralmente não são visíveis, como este daqui, por exemplo. Então, este tipo de linfoblasto do tipo L1, são linfoblastos pequenos, que variam do tamanho de 1 a 2, duas hemácias. Tá bom? Então, olha, este aqui é praticamente o tamanho da hemácia. E este daqui, praticamente o tamanho de duas hemácias. Apresentando o núcleo com citoplasma. O núcleo ocupando quase todo o citoplasma. Citoplasma bem escasso. O nucleolo pode ou não estar visível. Neste caso aqui, está visível. Neste caso aqui, também está visível. Esta estrutura aqui, olha, é um nucleolo. Olha aqui, nucleolo. Mas também pode não apresentar essa estrutura visível, como neste caso aqui, por exemplo. Pode apresentar indentações, como esta daqui, esta daqui, ou esta daqui. E, geralmente, estão presentes no tipo de leucemia linfóide aguda. Ou seja, há um predomínio de células blásticas imaturas do tipo L1, que são linfoblastos pequenos. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Olha o L2. Se a gente comparar, por exemplo, o L2 com o L1. Então, o L1, praticamente, é o tamanho da hemácia. Ou duas vezes o tamanho da hemácia. Já o L2, você percebe que ele não tem tamanho da hemácia, né? Ele é muito maior do que duas hemácias. Então, tem uns aqui que são tamanho de duas, outros já são maiores do que isso. Apresenta um citoplasma em forma de meia-lua, bastante vacualizado. Você percebe aqui que no citoplasma encontra-se bastante vacuolos. Esses vacuolos são normalmente substâncias que esses linfócitos estão produzindo naquele momento, que foi ali fixado em lâmina e corado. Apresenta um citoplasma extremamente roxo, que a gente chama de citoplasma vasofílico. Então, o que ele caracteriza? Os blastos do tipo L2 se apresentam com maior tamanho. A gente percebe isso quando a gente olha pela hemácia. E compara o que a gente viu no passado, que é praticamente o tamanho de uma hemácia ou um pouco maior. E aí, quando a gente olha esse aqui, a gente percebe o tamanho da hemácia. Olha para o blasto, é de 3 a 4 vezes. Alguns são menores, mas é de 3 a 4 vezes o tamanho da hemácia. Um citoplasma bastante roxo. Nesse caso aqui, um citoplasma escasso. Roxo, basofílico aqui. Bastante basofílico. Também escasso. Porém, vacualizado. Tá bom? E aí, o nucleolo, aparentemente, ele apresenta-se de forma única ou em número de 2. Se a gente observar aqui nesse linfoblaste L2, olha. Nós temos um nucleolo apenas. Aqui também, um nucleolo apenas. Aqui também. E dessa forma, pessoal, a gente consegue compreender que este é um linfoblasto do tipo L2. Ele tem vacúolos no citoplasma. Essas características são interessantes guardarem, porque na hora da microscopia ali, ela faz toda a diferença. Então, citoplasma vacualizado, extremamente basofílico. O nucleolo apresentando, normalmente, de 1 a 2 nucleolos. Diferente do anterior, que tinha um citoplasma escasso, basofílico, que o nucleolo poderia estar ou não presente, visível, ou, ainda por cima, ter aí a edentação. Lembra? O L1 apresenta a edentação. Olha aqui, ó. E dentação no núcleo, coisa que o L2 já não apresenta. Então, assim, essas diferenças, elas são morfotintoriais. Ou seja, são diferenças morfológicas e até na coloração. Certinho? Então, isso é importante ressaltar quando a gente está fazendo essa classificação FAB. Leucemia linfóide aguda L1, leucemia linfóide aguda L2 e a leucemia linfóide aguda L3. Na L3, você percebe que os linfoblastos têm um citoplasma basofílico, mas não tão basofílico quanto você viu no L1 e no L2, por exemplo. Então, a morfologia dessa célula, você percebe que também é uma célula grande quando você olha para a hemácea do lado. A hemácea está bem pequenininha em relação ao linfoblasto. Então, é uma célula grande que apresenta um citoplasma moderado, abundante, ou seja, pode estar escasso, mas pode estar aqui um pouquinho mais escasso ou de forma abundante. Com intensa basofilia e vacuolização. Também, se você for buscar aqui, você vai encontrar vacúolos. O núcleo ocupa grande parte do citoplasma, como vocês estão vendo aqui. E o nucleolo é bem visível, como vocês estão vendo aqui, ou ainda aqui. Então, você enxerga nucleolos, você enxerga um citoplasma que pode vir escasso ou abundante, um citoplasma basofílico, mas não tão intenso assim, e, eventualmente, vacúolos. Mas são os maiores linfoblastos que tem, mas quando você compara, por exemplo, um L2 ou um L1. Está vendo, gente? Então, essa é a classificação morfológica FAB, aquela classificação que leva em consideração o tamanho do linfoblasto, que leva em consideração a coloração do citoplasma, a vaporização do citoplasma, a presença ou não de lucleolos, né? Isso tudo presente aí nas classificações de leucemia linfóide aguda, ok? Sempre assim, certinho? Então, é importante você ressaltar isso aí dentro do seu conhecimento. Quando a gente faz um quadro comparativo, isso aqui está lá no livro de vocês, eu comecei a aula falando que também, assim como nas leucemias mieloides, essas também são causadas por mutações provocadas por agentes físicos externos, como radiação solar, radiação ionizante, como raio-x, raios-gammas, raio-alfa, raio-beta, tá? Ou ainda compostos químicos halogenados, né? Que são potencialmente mutagênicos. E aí, terminei dentro dessa circunstância, né? Demonstrando pra você que a maioria dessas considerações apresentam o quê? Apresentam uma translocação, uma mutação que leva aí a uma deleção ou outras situações mais, certinho? E aí, essa é a consideração que a gente faz. Quando a gente estuda biologia molecular, a gente começa a perceber que frequentemente, mediante essas leucemias linfoblásticas, né? de células B, estão presentes, por exemplo, alterações, tá? Com translocações, por exemplo, translocação 9, 22, translocação 11, 23, translocação 12, 21, e por assim vai, tá bom, pessoal? Por assim vai. E a gente tem, desta forma, né? Que considerar que realmente existe aí essas mutações, essas translocações por trás desses quadros leucêmicos, certinho? Então, por trás desses quadros leucêmicos, a gente percebe isso daí. Então, olha só, primeiro item aí, leucemia linfoblástica ou leucemia de células B, né? Alteração aí no gen NOS. Leucemia linfoblástica ou linfoblástica de células B com anomalias genéticas recorrentes. Também nós temos também leucemia linfoblástica de células B com translocação 9, 22, braço longo do cromossomo 34 no cromossomo 11, tá? Leucemia linfoblástica de células B com translocação no cromossomo 11, 20 e o braço longo do cromossomo 23. Nós temos leucemia linfoblástica de células B com translocação 12, 21, braço curto do cromossomo 3 no braço longo do cromossomo 22. Leucemia linfoblástica de células B com hiperploidia, ou seja, aumento do número da haploidia cromossômica, né? Leucemia linfoblástica com alteração dos células, translocação no cromossomo 5, 14, braço longo do cromossomo 31 com braço longo do cromossomo 32. Nós temos ainda leucemia linfoblástica de células B com translocação 1, 19, braço longo do cromossomo 23, braço curto do cromossomo 13. E aí nós passamos também, além das células B, nós temos leucemias linfoblásticas de células T. Então, o afetar da linhagem de célula B ou célula T, nós temos aí proporcionado por essas translocações cromossônicas. Certinho, pessoal? Então, fica aí a dica. Então, como eu falei, que a classificação FAB, ela se encontra hoje em desuso. Ela existe, classificar ainda morfologicamente como L1, L2, L3, só porque isso tinha que ter aquele cara que fazia por conta só leucemia todo dia. E aí o cara batia o olho, era aquele cara realmente que conhecia, que tem uma subjetividade clínico-laboratorial muito grande, mas mesmo assim errava. E aí eles começaram a pensar, como que a gente vai fazer um diagnóstico mais sensível e com menor quantidade de erros. E aí atualmente, o diagnóstico e a classificação das leucemias integram dados morfológicos da classificação FAB, imunofenotípicos, que nos permitem saber se realmente essa pessoa está aí com situações de fenotipagem que indicam a leucemia ou não. E também nós temos a citogenética ao nosso favor, aonde a gente pode ver aí em tempo real, se essa pessoa sofreu ou não a translocação e qual translocação ela sofreu. E aí, como eu falei, a classificação FAB se encontra em desuso, tá bom? E isso é importante, obviamente, a gente entender, interpretar e realmente ressaltar isso daí, ok? O tratamento, né? Então já foi feito o diagnóstico, a gente já viu o que é uma leucemia linfóide, aonde que se afeta, linfócitos T e linfócitos B no tecido linfóide, sofrendo translocação, podendo levar a uma leucemia linfóide do tipo aguda, quando predomina o número de blastos, ou uma leucemia linfóide crônica, quando não predomina o número de blastos nas contagens de 0 a 100%, como nós fizemos na aula passada. E aí a gente viu que as principais translocações que existem envolvendo correlação com as leucemias linfóides, elas já foram, em grande parte, mapeadas e já estão na literatura, como eu passei aqui para vocês. No ano de 2000, eles começaram a sequenciar ali o genoma humano, hoje a gente já está sequenciando proteoma, nós já estamos sequenciando RNA, entre outras tantas coisas, e isso nos permite saber exatamente os defeitos ou as anomalias genéticas que acabam culminando em patologias, como leucemias, mielóide, linfóide, ou até anemias, entre outras doenças. Pessoal, a tecnologia hoje está muito avançada, nós temos aí condição hoje por uma gota de sangue ou por um soro que você colheu no seu sangue, nós detectarmos aí, por exemplo, predisposições genéticas a problemas futuros. E aí, através desses anos, eu consigo saber se você vai ter problema no coração ou não, se você tem propensão a infartar ou não, se você tem intolerância a algum alimento ou não, quais exercícios você pode fazer para ter ganho muscular. Às vezes a pessoa fica aí sofrendo, nas academias nunca ganha nada. Cara, você está fazendo exercício errado e está comendo os alimentos errados. geneticamente eu consigo enxergar que beneficiaria você e potencializaria o seu ganho muscular, por exemplo, ou o seu emagrecimento de forma genética. Está certo que o exame custa de 4 a 10 mil reais, não é? Mas, realmente, você faz um DNA da pessoa. Realmente, você destrincha a pessoa. E é por causa dessa era genômica que nós vivemos hoje que a gente consegue detectar precocemente, por exemplo, se a pessoa vai ter ou não propensão a ter leucemia. de uma forma rápida, induzindo o tratamento antes de entrar no quadro sintomatológico. E aí, falando em tratamento, como que é o tratamento das leucemias linfóides? A indução da remissão, ou seja, o tratamento inicial dura em média de 1 a 2 meses e é feito com 3 ou 4 drogas. Quais drogas, professor? A vincristina, os antracíclicos, como daunorhobicina e asparaginase predinizona. Esses são os fármacos de indução da remissão durante 1 a 2 meses, dependendo da situação. Aí, depois que começou esse tratamento de indução e remissão, eu passo para a consolidação, que é realizada atualmente com altas doses de metotrexano. O que o metotrexano mais a citarabina faz, gente? Inibe a síntese do DNA. A DNA polimerase matando o tumor. Mata as outras células também, mas acaba matando o tumor. Então, é extremamente invasivo, não é extremamente prejudicial quando utilizado a longo prazo. tanto é que, recentemente, esses esquemas de consolidação utilizam altas doses de metotrexano associada a L-asparaginase. Tá? Então, é feito assim, alta dose, porque já que vai ser agressivo, que seja tudo de uma vez, para não ficar em doses homeopáticas matando o paciente. Não, vamos atacar o problema logo, é óbvio, de uma forma controlada, sem provocar intoxicação, até onde o organismo suporta. Para isso, existem estudos de toxicologia que determinam, por exemplo, uma dose letal. Nunca vou atingir a dose letal, mas eu vou atacar este problema de frente e de forma rápida. E aí vem a consolidação do tratamento com metotrexano e citarabina, ou associação de metotrexano com asparaginase. E aí depois a manutenção, que tem uma duração de 2 a 3 anos, que é feita com metotrexano e 6-mercapitopurina. Só aquela manutenção de uma forma controlada, a pessoa já saiu dessa situação, para não voltar, faz essa manutenção. E aí depois a proflaxia, da infiltração dessas células no sistema nervoso central, por exemplo. Por quê? Frequentemente os pacientes com leucemia linfóide aguda apresentam recidiva dessa leucemia, porém agora no sistema nervoso central. Aí é uma coisa muito chata, muito ruim, um mau prognóstico para o paciente. Porque uma menoria apresenta infiltração infiltração ao diagnóstico. Então, isso acontece. Existe tratamento? Existe. Ainda muito invasivo, quimioterápico, para essa situação aqui. Mas existem outras propostas terapêuticas e o avanço hoje da medicina é muito grande. Então, possíveis interações medicamentosas como metotrexano, citarabina, da onorobicina. Então, possíveis interações. A pessoa pode sofrer depressão de medula óssea e caminhar para uma aplasia de medula. Bem como, né, intoxicação renal, gastrointestinal e pulmonar. Como eu falei, esses fármacos são controlados, de uso controlado, não dá para pegar e tomar tudo de uma vez. Então, tem que atacar? Então, ataca na dose correta, de uma forma responsável. Então, o aumento da nefrotoxicidade, ou seja, problema lá no rim, devido ao excesso de fármaco altamente nefrotóxico, pode ser observado quando uma alta dose de metotrexano é administrada em combinação com o agente quimioterápico, potencialmente nefrotóxico, como, por exemplo, a cisplatina. Por isso que eles associam, nesse caso aqui, o metotrexano à asparaginase. Tá bom? Justamente nessa fase de consolidação do tratamento. E a citarabina? Citarabina em associação ao metotrexano, intratecal, o que é isso? Lá na meninge, tem a duramater, que está em contato com o osso, tem a aracnoide, que faz a intersecção, ou a ligação entre a duramater e a piamater, e a piamater, que está em contato diretamente com o tecido nervoso. Em volta disso tudo, é embainhado de líquido encéfalo raquidiano. Tá bom? E aí, nesse caso, a citarabina em contato com o metotrexano, associado para o tratamento, ela é feita de forma intratecal, quando há uma invasibilidade aí do sistema nervoso central, por exemplo, ou para evitá-la. E pode aumentar o risco, nessa situação, de elevar os quadros adversos que caminham por graves alterações neurológicas. Como? A pessoa vai ter dor de cabeça, pode ter paralisia, pode ter episódios que se assemelham muito ao acidente vascular cerebral, porque realmente, não é? é uma invasibilidade muito grande. Você está aplicando metotrexano diretamente no sistema nervoso central. Então, tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade, além de tudo. Sem falar que só o fato de você aplicar algum fármaco intratecal já é uma responsabilidade muito grande. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso. tem que ser um médico neurologista ou um anestesista, não é? Que sabe realmente acessar ali sem provocar um dano maior na medula espinhal, por exemplo. Tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? Então, dentro dessas leucemias, a gente viu o quê? A gente viu que leucemias, tanto linfóides agudas quanto linfóides crônicas, elas para se tornarem leucemias acabam alterando aí, é por as situações que se alteram aí, são provocadas por translocações cromossômicas. E essas translocações, mutações, deleções, adições, elas vêm principalmente por exposição nossa a agentes mutagênicos. E isso, obviamente, acaba afetando uma hora ou outra o tecido linfóide que pode provocar aí leucemia linfóide. A gente viu na aula de hoje também que nessas situações nós temos a presença de alguns genes que norteiam realmente e apontam essas translocações que estão com alta correlação na prevalência desse tipo de doença. E por causa desse avanço aí da citogenética e da biologia molecular, hoje nós temos o mapeamento dos principais genes que se alteram, se ele está presente numa pessoa ou não de natureza epigenética que foi transmitida aos seus descendentes. E se isso está presente, tem que ser tratado, tem que ser averiguado. A pessoa ainda não desenvolveu a doença, então já vou poupá-lo de exposições desnecessárias a agentes mutagênicos. Certo? Se é uma pessoa que não usava protetor solar, agora tem que usar protetor solar. Se é uma pessoa que era acostumada a comer churrasco e beber em copinho de plástico aquecido, eu tenho que fazer. Ó, para com isso. Se é uma pessoa que estava acostumada a fazer aquelas alisamento no cabelo utilizando produto de química forte, para com isso. porque isso tudo é agente mutagênico, que para uma pessoa normal pode ser que agrida. Depende de tudo, como o Paracelso falou, tudo depende da dose, tudo depende da exposição. Agora, para uma pessoa que já tem predisposição genética, isso já é um passo a mais para que ela desenvolva isso. E por fim, nós falamos de fármacos. Os fármacos que tratam as leucemias linfóides. Numa fase ali de tratamento inicial, utilizando ali, utilizando fármacos como predinizona, por exemplo, associado aí a metotrexano, asparaginase. Depois, numa fase mais evoluída ali do tratamento, associa-se tarabina com o metotrexano, ou metotrexano com asparaginase. E aí, numa fase mais de manutenção, o metotrexano. Sabendo que isso pode evoluir para o sistema linfático, não é não à toa que nós temos aí os linfomas. Os linfomas não-hodic. O linfoma-hodic é aquele que você tem um enduramento, um tecido duro, principalmente pelo aumento do linfonodo. linfócito nudo. Agora, o rodin, que é aquele que você vai ter ali um aumento dos linfócitos, a leucemia linfóide, um linfoma. isso pode extravasar para os vasos linfáticos, parar no sistema nervoso central, e você tem que fazer o tratamento intratecal, como a gente viu, com o auxílio de um neurologista, aplicando o fármaco diretamente, intratecalmente, no sistema nervoso central, para a pessoa não evoluir para o próximo passo, que seria um comprometimento do sistema neurológico. isso tudo com muita responsabilidade, porque realmente é nefrotóxico, você viu, e é neurotóxico também, como você viu, certinho? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração sempre, sempre, sempre. E aqui? Apenas a morfologia, um exercíciozinho aqui que está lá no seu livro, tá? Apenas a morfologia e o estudo citoquímico das células linfóides leucêmicas não permitem diagnosticar e classificar a totalidade dos casos de leucemia linfóide aguda, em especial, as leucemias da linhagem T, ou seja, eu sei que é uma leucemia linfóide, mas eu não sei te falar se é da linhagem T ou se é da linhagem B, até porque, visualmente, a gente não tem como diferenciar se é um linfócito B ou se é um linfócito T. Então, eu preciso de ter, por exemplo, um método de imunofenotipagem, um método de imunistoquímica, um método de biologia molecular, para que eu venha e falasse leucemia linfóide aguda de células B. É uma leucemia linfóide aguda de células T. Eu preciso da biologia molecular para essa classificação. Caso contrário, eu sei que é uma leucemia linfóide aguda se tiver predomínio de blastos ou crônica se não tiver o predomínio de células blásticas, como os linfoblastos. Então, voltando ao enunciado, apenas a morfologia e o estudo citoquímico das células linfóides leucêmicas não permitem diagnosticar e classificar a totalidade dos casos de leucemia linfóide aguda, em especial as leucemias da linhagem T. Há de se recorrer à imunofenotipagem e métodos de genética molecular, quando possível. Entretanto, a observação de extensões de sangue periférico ou medula óssea feita com cuidado é ainda muito útil na detecção de células atípicas presentes nas recidivas. Em casos de evolução para as formas bifenotípicas, ou seja, afetou tanto a linhagem B quanto a linhagem T, isso também pode ser visualizado a partir da imunohistoquímica, da classificação citogenética. Então, a partir desse contexto, ou seja, diagnóstico e classificação das leucemias linfóides aguda, avalie a afirmativa abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Então, número 1, pela imunofenotipagem, né, a imunofenotipagem são anticorpos que estarão detectando, né, as cepas celulares que estão afetadas, por exemplo, e se essas cepas são da linhagem B ou T. Pela imunofenotipagem, as leucemias linfóides agudas podem ser separadas das leucemias mieloides agudas. Utiliza-se a imunohistoquímica e a citometria de fluxo. As leucemias linfóides agudas de células blásticas T são também diferenciadas das leucemias linfóides das células B. Pessoal, nesse caso é verdadeiro, eu utilizo imunofenotipagem, eu também posso utilizar citogenética, certo? Letra, ou perdão, número 2, em relação ao diagnóstico das leucemias. Certas anormalidades citogenéticas são encontradas com maior frequência na leucemia linfóide aguda. Algumas apresentam sinal de melhor prognóstico e pequeno risco de falha terapêutica. Hiperploidia maior do que 50 cromossomos, se o normal é até 46, essa pessoa tem 4 cromossomos a mais. Por exemplo, é considerado um fator de bom prognóstico? Verdadeiro. Então, certas anomalias citogenéticas são encontradas e aí você avalia, não, isso aqui vai ter uma leucemia muito forte, uma leucemia muito invasiva, agora essa daqui é uma leucemia mais tranquila, tratável, sossegada, nada disso é sossegável, mas tem umas que são mais agressivas, mais invasivas do que outras, então é isso que ele está falando. Então, certas anomalias citogenéticas são encontradas com maior frequência na leucemia linfóide aguda, assim como também na leucemia mieloide. né, então cada uma apresentando as suas anomalias genéticas devido às translocações, mutações, inserções e deleções que acontecem no genoma da pessoa, devido à exposição a agentes mutagênicos, certinho? E algumas delas representam um sinal de melhor prognor, tem leucemia, mas é leucemia linfóide aguda de células B, por exemplo, e tem um tratamento específico, um esquema terapêutico específico, que vai durar seis meses, por exemplo. Agora, outras, né, são mais agressivas, que mesmo com tratamento precisa de uma transfusão, precisa de um tratamento mais específico, que normalmente a pessoa não consegue resistir. Existe um tratamento, mas é muito neurotóxico, muito nefrotóxico, muito invasivo, às vezes a idade conta muito, né, se for um ser mais frágil como uma criança ou se um ser mais frágil como um idoso, isso conta muito também, então tudo depende de um contexto generalizado. Opa, a número três aí, a classificação FAB, que é a classificação francesa, americana, britânica, permite distinguir os tipos de leucemia linfóide aguda, só morfologicamente, como L1, L2 e L3. Não dá para distinguir se é de célula B ou de célula A, assim como para as leucemias mieloide aguda. São classificações desnecessárias para identificar os subtipos, visto que utiliza critérios de diferenciação das células envolvidas por meio de anticorpos monoclonais. Não envolve anticorpo monoclonal, é visual, faz esfregar, se olha, a presença de blastos pequenos como L1, blastos médios como L2 e blastos grandes como L3. Então é falso por causa disso. Quatro aí, na leucemia linfóide aguda, é mais frequente o crescimento de tecidos linfóides, está alterado aí, provocando adenomegalia e esplenomegalia. O que é isso? Adenomegalia e esplenomegalia aumenta o baço, aumenta aí de glândulas específicas, fenômenos compressivos decorrendo do crescimento de gânglios linfáticos, aumento do mediastino, que é o espaço que tem ali no coração, aumento do timo, que é um espaço também que tem muitas células T e células T, quando elas estão ali em quadro leucênico, tem uma proliferação, embora rasos, acontecem, então é verdadeiro. Tá? aí o gabarito. Então ficou 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 3 falso, 4 verdadeiro. 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 3 falso, 4 verdadeiro. É a letra B. Então, agora determina a sequência correta, a letra B. A número 1 foi verdadeira, número 2 também foi verdadeira, a 3 foi falsa, e a 4 verdadeira. Tá bom? Então, mediante a isso, nós temos esta circunstância. mais um exercício aí, pessoal. Olha aí, dá uma lida aí, junto comigo, mais um exercício para a gente aí. A leucemia linfóide aguda tem como causa o acúmulo de mutações somáticas em células precursoras da linhagem de células B ou T, levando a um descontrole na proliferação celular, interrupção na diferenciação e resistência à indução apoptótica. A classificação FAB, considerando os aspectos morfológicos, determina três grupos para as leucemias. A leucemia linfóide aguda tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A partir desse contexto, associa as características morfológicas dos blastos relacionados na coluna da esquerda com o subtipo LLA apresentando na coluna da direita. Então, vamos lá. A L1, a gente sabe que são blastos pequenos, L2 blastos médios e L3 blastos grandes. Então, número 1 aqui, blastos pequenos. Bom, eu já sei que a LLA1 homogêneo, alta relação núcleo-citoplasmática, citoplasma escasso e nucleolo pouco evidente. Isso é característica de LLA1. Como a gente viu nessa classificação francesa, americana, britânica, que é uma classificação mais morfológica e não tem como falar se é de células B ou T porque eu preciso de uma imunohistoquímica, eu preciso de uma citogenética. Dois, blastos de tamanho variável, relação núcleo-citoplasmática menor, citoplasma basofílico, sem grânulos, com núcleo, com membrana nuclear irregular e cromatina e cromatina frouxa, com nucleolo proeminente. Isso é característica, pessoal, dessa LLA2, tá bom? Tamanho variável, não é? Agora, blastos caracterizados por células grandes, olha só, ok? Com citoplasma moderado abundante, marcado com intensa basofilia, vacuolizado, o núcleo ocupa grande parte do citoplasma com núcleo proeminente, a gente viu que é o LLA3. Tá vendo? Então, olha só que exercício interessante, não é? Se eu colocar um exercício desse aí na prova, vocês seriam capazes de acertar, pessoal? Tranquilidade, né? Sossegado. Não é nada, pessoal, tá fácil hoje. Não, tá de boa. É só pegar isso aí e dar uma estudadinha, né? Terminou a aula hoje, dá um reforço, faz um mapa mental. Aí, faz o print dessa tela aí que você já tem um mapa mental, ó. Simples assim, simplicidade. Simplicidade gera tranquilidade, não é ou não é? Certinho? Plena sexta-feira, todo mundo cansado, trabalhou a semana toda. Então, simplicidade, faz um print dessa tela aí que você já tem um mapa mental daquilo que você precisa. Olha só, não é? Não é? é a letra C, o 2 é a letra A e o 3 é a letra B. Qual alternativa pertence a isso? 1C, 2A, 3B, letra A. então, a seguir é o sinal alternativo que contém a sequência correta da associação. Então, é isso aí, minha gente. Simplicidade. Simplicidade. Número 3, mais uma questão aí para a gente aguçar ou provocar o nosso conhecimento dentro dessa proposta da simplicidade. Nada mais além do que a simplicidade. Vamos lá, então. As classificações da Organização Mundial de Saúde, tanto a primeira como a revisão de 2008 foram fundamentadas essencialmente nos assados citogenéticos e imunofenotípicos, que aí permitiu classificar entre leucemia de célula B, leucemia de célula T. Então, essa mudança permitiu maior entendimento e compreensão do comportamento clínico, tratamento e prognóstico que caracterizam os diferentes subgrupos das neoplasias linfóides. Ou seja, quais subgrupos são esses? Leucemia do grupo B, linfóide do grupo B ou linfóide do grupo T. E tem, pode ser TCD4, TCD8, aí vai. Pela imunofenotipagem, as leucemias linfóide aguda podem ser separadas também das formas de leucemia mieloide aguda, por exemplo. Utilizando-se a imunohistoquímica ou a citometria de fluxo. As leucemias linfóide aguda de células blásticas T são também diferenciadas das leucemias linfóide aguda de células B. Considerando as informações, associo os perfis imunofenotípicos relacionados na coluna da esquerda com o tipo de neoplasias apresentado na coluna da direita. Certinho? Show! Então, perfil imunofenotípico com neoplasia apresentada. A gente viu que anticorpos CD19, CD22, citoplasmático de membrana, CD79 e CD10 estão correlacionados a leucemia linfóide aguda do tipo B. Já anticorpos monoclonais, antimieloperoxidase, falou essa palavra mieloperoxidase, lembra o que para você, gente? Leucemia mieloide. Então, não perde tempo, não. Facilidade, simplicidade na vida. Então, mieloperoxidase positiva ou anticorpos monoclonais antipieloperoxidase. Leucemia mieloide. O próprio nome já fala, mieloperoxidase vem de mieloide. E o que sobrou aí? Anticorpos CD3, citoplasmático CD2, CD5 e CD7. Leucemia linfóide de células T. Olha aí, outro mapa mental para que você possa estudar apenas por ele. Quais são os marcadores imunofenotípicos da leucemia mieloide aguda? Mieloperoxidase, CD13, CD33, CD65, CD117. Quais são os marcadores imunofenotípicos da leucemia linfóide do tipo B? Anticorpos CD19, CD22, CD79A e CD10. E quais são os marcadores imunofenotípicos da leucemia linfóide aguda do tipo T? Anticorpos CD3, CD2, CD5 e CD7. Tudo bem, pessoal? Um bom mapa mental para que você possa recordar esse conhecimento que às vezes durante o momento teórico fica assim a primeira apresentação aí o exercício justamente serve para promover essa fixação e agora você observando esse mapa mental aí já fica uma clareada melhor para que você possa então ter condições melhoradas de estudo. certinho, pessoal? Dentro dessa proposta, simplicidade, experiência nessas horas conta muito, né? Igual aquela música fala ando devagar porque já tive pressa. Então, o fato de andar devagar não quer dizer que a pessoa é menos produtiva, pelo contrário, ela aprendeu com a experiência que algumas coisas podem ser feitas de uma forma bem mais otimizada. E o mapa mental, o exercício realmente ajudam muito nessa hora, muito mesmo. Tá bom? Então, por isso que eu falo, faz o print, dá uma olhada, estuda nisso aí porque realmente vai te ajudar de uma forma bastante tranquila na hora de você estudar isso aí ou tentar gravar esse conteúdo aí vai resolver muito. Tá bom? E aí, olha só, o número 1 ele está correlacionado aí à alternativa C. Assim como o número 2 está representado aí pela alternativa A. Então, 1C, 2A e 3B. Certo? E aí você vai ter aí 1C, peraí, opa, 1C, 2A e 3B. 1C, 2A e 3B. Letra E. Sinal de alternativa que contém a sequência correta da associação. Letra E. Tá bom, minha gente? Letra E é a alternativa que representa aí pra você. E aí eu deixo meu pensamento nesse finalzinho aí de aula. Espero que você tenha aprendido aí um pouquinho comigo. Então, nesse finalzinho de aula aí eu deixo aí o meu pensamento pra você. boa noite a todos. Sextou, pessoal. Fiquem todos com Deus. Grande abraço pra você. Imensamente grato a Deus pela oportunidade de edificar mais esse conhecimento aí na sua vida. Tá bom? Sexta-feira, dia 14 de maio, linda, pra que você possa aí aproveitar, fazer os seus exercícios de pré-aula que já estão lá no seu portal, fazer os seus exercícios aí de pós-aula que também estão presentes ali dentro do seu portal da unidade 4. Certo? E aí, obviamente, se tiver alguma dúvida, você pode reportar aqui pra mim. Lembrando, pessoal, que hoje é o último dia que eu estipulei pra que você fizesse o print do seu desafio nota máxima. Fez o desafio nota máxima, entrega, faz o print da tela e me manda, eu tô pontuando por isso. Certo? Pessoal, que desafio nota máxima é esse? Que coisa que é essa? Pessoal, desafio nota máxima, todo mundo sabe o que é. Vai lá, faz o seu desafio nota máxima, concluiu o seu desafio nota máxima dessa, até essa semana, tem aquela tela com o print com o seu nome e aí você vai fazer uma foto com o print da tela do seu nome e enviar pra mim no meu WhatsApp. Eu vou colocar isso específico lá no grupo se é que eu já não coloquei pra colocar isso aí bem destacado aí pra você. Lembrando também, pessoal, que essa disciplina ela contempla a prova de proeficiência que começa aí a partir da semana que vem. Certinho? Eu vou deixar esses recados lá no nosso grupo, querido grupo de WhatsApp, pra que você possa acompanhar. Se é que eu já não deixei, porque essa semana eu fiz tanta coisa na minha vida que eu não lembro, não recordo praticamente se eu deixei ou não. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro do nosso grupo. Alguém dá um oi pra mim lá no grupo que eu acho mais rápido. Não é? Vai lá, coloca lá no grupo pra mim, fala um oi. Aí eu consigo localizar vocês aqui mais rápido. Então, fisiopatologia, vê se eu já encontro o grupo aqui de vocês. Tá aqui, ó. Ó, eu coloquei lá. Dia 7 de maio. Boa tarde, alunos. Hoje farei nossa aula prática, né? Evitando deslocamentos, agradeço. Tá. Esse foi meu último recado lá no grupo. Então, eu vou colocar lá pra você três pontinhos, ou seja, isso continua. E aí, vou colocar lá o meu aviso, né, detalhado aí pra você. Deixa eu pegar aqui o aviso, que eu já tenho ele prontinho. e você vai acompanhar lá em tempo real. Olha só. Olha só a facilidade aí na sexta-feira pra você. Deixa eu pegar aqui o aviso. Isso. Vou colocar lá agora, ó. Copiar. e já vou falar aqui o aviso pra vocês. Olha lá. Gostaria de reforçar alguns avisos pra vocês. Primeiro, a pedido da coordenação de curso. Gostaria de reforçar que os estudos dirigidos são atividades curriculares obrigatórias e que geram reprovação caso não sejam realizados. Foi a Dayana que pediu pra falar isso aí pra vocês. Além disso, ao realizar os estudos dirigidos e obter a aprovação no mesmo, são contabilizados 1.500 pontos em todas as disciplinas cursadas no semestre. Então, não serve só pra minha matéria, né? Pois são atividades transversais da avaliação continuada. Os alunos que ainda não fizeram os estudos dirigidos devem finalizar o quanto antes. Recadinho da coordenação. Segundo recado da coordenação. Reforçando que essa disciplina contempla a avaliação de pró-eficiência e que será no formato de prova digital do dia 17 ao dia 22 de maio. Acesso pelo AVA. Não percam essa data. Ou seja, vai começar aí na segunda-feira e vai até sexta-feira da semana que vem o acesso da prova de pró-eficiência pra vocês realizarem. Tá bom? E durante esse período, pessoal, haverá aula normal na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? E aí você escolhe aí um dia melhor pra você entrar e realizar essa avaliação de pró-eficiência. Certinho? Então, sexta-feira que vem vai ter aula normal aqui com o professor Eden no nosso mesmo local. Tá bom? E aí o terceiro aviso agora da minha autoria é que ao finalizarem o desafio nota máxima, enviar foto em meu WhatsApp. Né? E aí tá o número do WhatsApp aí pra você enviar. Nesse, tá bom? Porque os demais eu não tô tendo tempo de olhar, não. Faz um print da tela da conclusão desafio nota máxima constando o seu nome para que eu lance a pontuação aí no meu portal. Data limite do envio até amanhã, sábado 15 de maio de 2021. E aí eu vou colocar aqui também um exemplo, né? De como você tem que enviar o seu desafio nota máxima pra mim. Deixa eu pegar aqui um exemplo pra que você não se perca. Eu vou falar assim, o que que eu tenho que fazer? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo pra você dentro dessa proposta. Ó, exemplo de como enviar, tá bom? E aí eu vou deixar um recadinho no final aí pra você também que eu gosto de recado, né gente? Pensa num professor que gosta das coisas bem recadinho assim. Então, eu vou colocar lá, ó. Ué, travou? Vai trem! Aí, agora foi. Então, olha lá. Um exemplo de como enviar o print para mim. Certinho? Deixa eu apagar esse aqui que ficou na frente. Aí o exemplo aí, ó, você vai printar a tela que consta aí o seu nome. Aí tá aí o exemplo pra você fazer isso. Certinho? Então, dessa forma aí que você vai enviar isso para o professor. e pessoal, né, vou deixar um outro recadinho lá, agradecendo imensamente a avaliação, né, tanto positiva quanto negativa que vocês sempre fazem do professor Eden, de uma forma bem ordeira, tranquila e sossegada, né, e vou deixar um videozinho lá concluindo as minhas considerações, porque estamos caminhando, né, pessoal, para o finalizar do semestre, certo? E dentro dessa proposta aí, a gente ainda vai ter algumas semaninhas de aula e logo em seguida a gente já entra para as nossas avaliações, né? Então, vamos caminhando aí para a segunda quinzena do mês, que é a quinzena de encerramento de matéria, né, as últimas aulas e aí as revisões para entrar logo em seguida nas nossas avaliações. no mais, olha lá, aos alunos que me avaliaram bem no portal, desejo uma gratidão sincera a vocês. Aos que avaliaram mal, cara, desejo toda a gratidão pelo feedback, né, e tudo de bom para você também. Passei um ano de superações, nunca mais serei o mesmo. No entanto, me recuso a viver em densas trevas emocionais e retorno para a luz que me guia e sempre me guarda. Concluo citando o livro de Mateus 6,22, versão King James. Os olhos são lâmpadas do corpo, portanto, são. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então, hoje eu consigo enxergar dentro da... daquilo que acontece na vida, que depende, é a gente extrair de bom de todas as circunstâncias. Tá bom? Isso que é o importante. Independente daquilo que a gente passa ou daquilo que a gente vive, nós devemos ser seres resilientes que a cada dia estamos adaptando a uma nova realidade. Tenham todos um excelente final de semestre abençoado. Eu deixei um videozinho e esse videozinho resume exatamente aquilo que eu penso e quero que vocês também tenham essa experiência. Tá bom? Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Excelente final de semana a todos e até semana que vem, pessoal. Sextou! Fiquem todos com Deus.